Colocado, filmado essa Volta aí, fala de novo aí O que que tu fez aí, fala pra ele Pra mim não, vai O que que tu foi contribuído aí na barraca aí Fala aí, fala igualzinho O que que tu contribuiu Fala igualzinho tu falou, vai, pra ficar existado Porra, tá vendo essas coisas Aqui é o seu cara de pau Falando dos bagulhos que é natural Não dá, não dá mais duas vezes O Sodomato Assim não, Sodomato O Sodomato Pô, aquela foi legal na hora que eu tropecei Tá acabando Acampamento da alegria Os carnistas tão acabando, nossos silênios tão ficando As carinha tá da hora Acabando aqui da Da coragem Da tua coxão no meio Ai, ai Ai, vai Pega uma madeira pra nós botar aí É Pro lado certo Aqui não sei como eles fizeram esse acampamento Olha o acampamento, mano O que? Mas não pode ir todo mundo Vai ficar aí? Fica com medo não, hein É, mas come tudo Não, não Fique com medo Antes de vocês não já comeram a parte de vocês Não tem nada Deixa ele aí sozinho Vai Pega o bagulho lá pra não encher ele de água Ixi Deixa ele só Orra, macizado Vem aí, filma ali Vem quanto que bagulho tem aí, ó Pega aí pra ver se o cara libera isso tudo de água Porra, um copo é uma coisa Ah, ele vai comer tudo não Tá capés, mano Come Senhor Sodomato Leva a faca aí na mão Esse é o aborígeno O aborígeno Conhece a fome do leão A fome do cara de par Eu não cortei ali não, seu cara de pau Ah, é, bagulho tá tomando vida Já tem banco Uma barraca A fogueira Vamos lá, peru O peru tá na Gritava não que eu mando Nego te catava, né Que dali, né Olha, de novo aquele Maeskline lá Grandão azul Maeskline gigante Uma cidade em suas mãos Se ele me dá aquele barco ali Eu vivo nele E não consigo viver em três containers Mata e mata um monte de gente, né Não, ele é muito grande, ó Ele nem entra nesse canal aqui, ó Vamos Vambora que eu vou filmar a nossa Tem um cachorro Eu vou dar lá uma canivetada Dez Aí, Niki Aproveita que ele puxa um pouquinho aí, mano Dez proguinho Não, pô Fica firme, hein Se qualquer coisa Tu tem que ficar com medo Te joga dentro d'água Sai nadando assim, ó Pega esse espeto aí E fura, mano Qualquer coisa Se ver a onça Eu furo o teu olho Tu não vai ver, mano Na resposta aí Nessa cabana, hein, mano Vamos agora Doidão, oxe, olha lá Tá boa Qualidade E é da vermelha Ah, pois Agora tem que comer na rua E o maldito nariz Não para de sair água Olha o quanto tem aqui embaixo Aqui, ó Olha o quanto eu te quero Olha aqui, moleque O bagulho não dá pra Não dá pra ir em pé, não Filma na bunda do Ô, Red Vai sair desse mato Ou não vai sair desse mato Você só em pé Vou andar Vamos na volta Vamos pegar água Ainda é cedo Pra caramba Todo mundo se mexe Cedo Pra caramba Ô, Márcio Essa minha garrafa aí A garrafa é inretonável Não joga assim, não, Márcio Um pedacinho aí, Jesus Acabou os bagulhos Hum, gostosa, hein É bom que trava a bosta Tá vendo ela? Pede igual a bainha 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 Poxa, o que é birulho? Um beijo, tá aí mesmo O negócio, tá na minha frente Aqui não tem não Às vezes também a gente cega mais um pouquinho Eita, vai cortar o queixo do meu Do bem aí, aí não tem Acabar Parece que vai dar uma onça Um galinho seco, ó E que vai acabar com o caminho Daqui a pouco a gente não consegue passar mais Oitava, mó lama aqui, né? Secou, né? Não, era pra frente que tava Não, aqui também, pô Aqui, ó Piorou o bagulho, Márcio É aquela floresta que a Branca de Neve fugiu da bruxa Foi a Branca de Neve que fugiu, né? Aí se enganchou nos espinhos lá e se ferreu Se ferreu Dá uma faca pra criança O que ele faz? Olha lá, não quer mais sair não Vambora O moleque sai de perto Tu viu o que ele fez? Não Quase assim Eu tô sentindo só o Só o vum, vum, vum Ah, é bom que só vem A gente não pode abrir isso aqui não Pra ninguém não Porque Se tu abrir muito Aí fica meio Goriaba Aqui quase não tem goiaba Porque o pessoal passa e já Já arrecada a sua Contribuição É Ô show, hein Olha, isso aqui que eu tava falando O que? Esse cipo Isso aqui? É Olha esse cipó aí, ó Você não fecha pra nada? Não, mas Esse não é daquele que faz o Não é não, né? O Faz o esquema Tem uma toca de um bicho aqui, ó Isso aqui é toca de algum bicho grande, ó E não é caranguejo não, tá vendo? Aqui, ó Depois a gente dá Faz uma flecha E jogar ali pra ver Pode ser de largato ali, hein? Pode ser como é cheio, né? É de largato, mano Foi aqui, tinha umas brecadas fortes aqui, hein? Olha, os caras vêm de... E o outro vem de vermelho pro mato Pegar uns maribontos e eles vão colar direto em tu, mano Corre maribontos Trezentos em tu Não vem mais lá pra frente, hein? Tá uma aqui, moleque Tá uma maranhinha, mas tá comida Ah, isso não dá, não Pô, isso parece chuchu, né? Mas não é não, né? É o quê? É É atrás Atrás de quê? Atrás lá tem a entrada Deve ser toca de largato Será? Estou falando Esse montinho aí, ó Ou é de formiga? É nada Deve ser de largato, ó Tem uns bagulho doido ali também, ó Vai Dá-lhe uma barra Vê se tem É formiga? É? É vermelha? Vixe É aquela cruzinha de boi na luva É nada Deixa quieto, vambora É rápido Olha, tinha outro caminho Foi abandonado aquilo ali, ó A gente não vai não chegar lá, não, hein? Chegamos na Olha, moleque É, e aqui, pô Achei alguma coisa, ó Aonde? Aqui na frente Esse pé aí, ó Tem maracujá aqui, velho Se tu achou esse Tem mais, velho Aqui? Tem um pé aqui? Tu procurou mais? Aqui, ó Maracujá, né? Esse bicho consegue ver Eu não consigo ver É só tu ver um negócio redondo No meio de um monte E pontudo Vou abrir o aqui, da hora Ó Aqui é onde Não tem muito pássaro aqui Né? Estranho Ô, Marcio Estraga minha garrafa não, Doni Essa garrafa aí é retornável Se tu furar, eles não vão me Me devolver Essas picadilhas aqui, ó É, é mato Vamos filmar aqui, ó O acampamento selvagem Vamos ver quem vai cair primeiro O Marcio já tomou lá com o escoegão de lado É, Guayamum ali, ó Ó, né? Essas pressepadas É aqui, mano, ó Essas pressepadas tem que filmar, mano Esse é recente, mano Esse é recente, ó É pequenininho Né? Já meio grandinho, já Ele tá pra cá, ó Mas pra achar esse aí, mano Sabe qual é o problema? Vai cavar aí É O que está filmando aqui, a ombra? Tem monte de índio aí, ó Cuidado, ó Tem índio aí É aquela flecha É É